PASCAL BERNADAN Maquiavel Pedagogo Ou o Ministério da Reforma Psicológica Capítulo 3 A UNESCO A educação e o controle psicológico Em 1964, a UNESCO publicou um importante trabalho intitulado A Modificação das Atitudes E. Davis, La Modificação das Atitudes Report et Documents de Sciences Sociales Número 19 Paris, UNESCO 1964 Em princípio, tal obra trata das atitudes intergrupos, raciais, religiosas e étnicas Mas as técnicas ali descritas, as mesmas que vivemos anteriormente, são perfeitamente aplicáveis As vários outros domínios, como o autor mesmo reconhece Após haver descrito a experiência de xerife, sobre as normas de grupo, acrescenta No que concerne a formação e a modificação das atitudes da sociedade em geral Os colorários dos resultados acima mencionados são evidentes Página 24 Igualmente, tendo escrito, descrito numa experiência de Brandon Cohen Ele assevera que Os colorários desses resultados para a modificação das atitudes no plano da vida social são evidentes Página 40 Assim, não é por acaso que este trabalho se intitule a modificação das atitudes E não a modificação das atitudes intergrupos A extensão do campo de aplicação dessas técnicas de manipulação psicológica Que atualmente abrange o sistema educacional francês Justifica a importância que damos a tal obra Convém frisar nossa intenção Não é o objetivo dessa publicação Aperfeiçoamento das relações intergrupos Que denunciamos Mas sim os métodos empregados para obter esse resultado Suscetíveis de ser utilizados para fim muitos diversos Conforme já vimos e voltaremos a ver Ademais, a filosofia política claramente manipulatória que fundamenta tais práticas Pressupõe um desprezo absoluto pela liberdade e dignidade humanas e pela democracia Verseá que o autor visa explicitamente a difusão das técnicas de manipulação psicológica nas escolas Compreende-se facilmente que um dispositivo assim, uma vez estabelecido Poderá ser aplicado para mudar as atitudes sociais em geral Ao arbítrio dos interesses dos governantes E de fato, as publicações das organizações internacionais discorrem Frequentemente sobre as modificações de atitudes éticas, culturais, sociais, políticas e espirituais O prefácio não assinado dessa obra precede claramente da Unesco Lê-se aí em particular A Unesco, que persevera na sua ação em favor dos direitos do homem E que ainda participa dos trabalhos científicos na luta contra o preconceito e a discriminação Já há tempos considera a importância que tem o estudo da modificação das atitudes Para as atividades educativas que visem a combater todas as formas de discriminação O Sr. Davis é um membro do Departamento de Psicologia da Universidade de Illinois Onde ele exerce as funções de professor e de pesquisador Após especializar-se em psicologia social e em saúde mental Aí compreendidos os aspectos pedagógicos dessas disciplinas Tem-se dedicado a pesquisas sobre modificação das atitudes em escala internacional Página 3 As frases bastante significativas que condensam em poucas palavras os seguintes temas Modificações de atitudes em escala internacional Pedagogia e educação Psicologia social Algumas linhas adiante o mesmo prefácio acrescenta Um ponto cuja importância tornecia a mais evidente e adiante neste capítulo Ainda que o conteúdo do presente inventário implique unicamente Claro está a responsabilidade de seu autor Que de modo algum é porta-voz oficial da Unesco O secretariado estima que a importância das pesquisas sociopsicológicas em questão Basta para justificar a publicação deste trabalho O qual possivelmente consistirá em um estímulo aos especialistas de diferentes áreas A dar prosseguimento às pesquisas Ou talvez a empreender novas Página 3 A modificação de atitudes em escala internacional Podemos portanto concluir que incontestavelmente possuímos conhecimentos Cuja aplicação generalizada nos permite atingir nossos objetivos A saber A perfeiçoar as atitudes entre grupos E a relação entre grupos Evidentemente a questão se coloca É a de saber como se pode aplicar esses métodos em larga escala Pode-se então dizer que possuímos pelo menos Vários desses conhecimentos necessários Mas que o que importa é tornar tais conhecimentos facilmente acessíveis Bem como assegurar sua aplicação Esse processo não será sem dificuldade Mas tais dificuldades não são insuperáveis Páginas 48 e 49 Um estudo orientado para a comunidade Os quais levam em conta esse fato A tendência conformidade aos costumes estabelecidos Visam a reconversão Em certo sentido De comunidade inteira Nas quais é necessária a modificação das normas e das práticas estabelecidas A fim de aperfeiçoar as atitudes intergrupo E de colocar todos os grupos em pé de igualdade Para tanto faz-se necessário apelar ao auxílio de políticos Líderes comunitários De emissoras de rádio Da imprensa local E de outros formadores de opinião A fim de provocar as mudanças na comunidade inteira Página 55 A aplicação das ciências sociais Não se poderia chegar a tais resultados A uma modificação de atitudes e de comportamentos Em larga escala internacional Sem colocar em prática técnicas confirmadas cientificamente Tal é efetivamente a posição defendida pelo autor Pois assim como nosso mundo tecnológico seria inconcebível Sem o progresso das ciências exatas e naturais Do mesmo modo parece evidente que as ciências sociais Têm um papel importante a desempenhar Na resolução dos problemas humanos de nossa época Página 7 Entretanto Várias dessas questões Oriundas dos resultados de pesquisas experimentais Representam não somente o interesse teórico Mas além disso Implicações de grande interesse prático Para a tomada de decisões de ordem geral Que demandam programas de ação Portanto Trataremos aqui brevemente De alguns problemas teóricos Levantado por pesquisas recentes E de suas implicações práticas Não se limitando a estudar Os numerosos fatores associados A modificação de atitudes Vários pesquisadores Concentraram-se também Na questão do processo Mesmo da mudança Ou seja Na teoria da modificação de atitudes Entre as teorias relativamente recentes Que têm estimulado as pesquisas Encontra-se a da dissonância cognitiva De Festinger 1957 Página 39 Além dos já citados trabalhos de Festinger e de Sheriff O autor apoia-se sobre os de Ash Páginas 20 e 24 E de Lewin Página 26 As técnicas clássicas de manipulação psicológica São requisitadas Dramatização ou psicodrama Manipulação de grupos Etc Um dos colorários da teoria de Festinger É o fato de que uma declaração ou ação pública em desacordo com a opinião privada do sujeito Podem gerar nele uma dissonância cognitiva E assim Em diversos casos acarretaram uma modificação de atitude Janice e King 1954 e 1956 Demonstraram que são Que os examinados Quando levados a desempenhar uma atividade psicodramática Em desacordo com a opinião privada Podem sofrer por causa desse comportamento Uma modificação de atitude Assim Um psicodrama improvisado Tende a ser mais eficaz Que um psicodrama determinado previamente Página 40 Outras provas dessa resistência A se deixar influenciar pelos métodos de introspecção Foram apresentadas por Cobberstown 1955 Em um estudo sobre a modificação de atitudes de base Efetiva mediante o psicodrama Esse autor descobriu que o psicodrama Constitui um meio geralmente mais eficaz Para modificar tais atitudes Página 19 A experiência escolar pode desempenhar um papel capital Ao desenvolver particularmente Aqueles aspectos da personalidade Relacionados às intenções sociais da criança A aplicação das pesquisas sobre grupos Apresentam igualmente uma importância particular Uma vez que Como se sabe Os processos educacionais Não consistem apenas na transmissão de informações Mas se trata Mais do que isso De um fenômeno Altamente complexo De dinâmica De grupo No qual intervêm as relações De difícil análise Entre aluno e professor E sobretudo Entre o aluno e seus pares Na medida em que o grupo de pares Representa para a criança Um quadro de referência Ele contribui em larga medida Para a modificação das Atitudes sociais São esses fenômenos De dinâmica de grupo E manipulação psicológica Que lhes parecem justificar Como imprescindível A introdução das psicopedagogias Do mesmo modo Entre as provas mais concludentes Em favor da influência do grupo Sobre as atitudes do indivíduo Figuram os resultados dos cérebros Trabalhos de Ash 1951-52 E essas experiências Centraram-se nas condições Sob as quais o indivíduo Ou resiste Ou termina Por ceder as pressões do grupo Assim que essas pressões São percebidas Como contrário A realidade dos fatos Página 24 Flower Man 1949 Contestando as conclusões De Rose 1948 Deprecia o valor E a eficácia Atribuída Às propagandas De massa Como o medo Diminui o preconceito E antes Preconiza as técnicas Fundadas sobre As estruturas De grupo E as relações Interpessoais Página 35 Um grande número De pesquisas Demonstraram Que para Colegiais E universitários O fato de Pertence A grupo De pares Pode ter Efeito Cada vez Maior Sobre as Modificações De suas Atitudes À medida Que para eles Esses grupos Se tornam Mais importantes Como grupo De referência A conclusão Que se pode Tirar Desses estudos É que Mesmo Que as Atitudes Intergrupos Negativas Se formem Frequentemente Mediante A adoção De norma Da célula Familiar Grupo Primário E os Programa De ação Bem Poderia Levar Em conta Os pais Enquanto Os agentes De modificação De atitude Ainda Assim Não devemos Nos deixar Desencorajar Por tais Dificuldades Com as Quais Um programa De ação Desse gênero Se deve Defrontar Com efeito Os grupos De pares Sobretudo Aqueles que Aqueles que se Formam No âmbito Da escola Ou da Universidade Pode Muito Bem Tornar Esse grupo De referência E promover Efeito Positivo Sobre as Modificações Das atitudes Das atitudes Contribuindo Dessa Forma A dirimir O atraso Cultural Tão Evidente Na sociedade Contemporânea Página 25 Ao leitor De certo Não escapou O expediente De recrutamento Das famílias Ao qual Faz eco A esta Outra Citação No que Concerne As relações Entre pais E filhos Encontramos-nos Diante Do seguinte Problema Para Conduzir As crianças De modo A aperfeiçoar As relações Entre grupos Necessário Seria Começar Pela Modificação De seus pais Página 45 Porém Mais que Disposições E comportamentos São os valores Que fundamentam Um e outro Que devem ser Subvertidos Abre aspas Os teóricos Modernos Da educação Compreenderam Que a transmissão De informação Por si só Não é suficiente Para si Para que se Atingam Os objetivos Da educação Mas que A totalidade Da personalidade E particularmente A situação Do grupo Inerente Ao processo De aprendizagem Possuem Uma importância Capital Kurt Lewin Um dos Grandes Pioneiros Da pesquisa E da ação Combinadas No campo Da dinâmica De grupos Contribuiu Muito Junto Com seus Coraboradores Para dar A pedagogia A essa nova Orientação Ele salientou A necessidade De se considerar A educação Como um processo De grupo Um sentimento Experimentado Pelo indivíduo De participar Da vida De um grupo É Segundo Lewin De uma importância Fundamental Para a aquisição De ideias novas Ele escreveu Em 1948 Na página 59 De Resolving Social Conflicts New York Harper Bross Consideramos Muito Importante Que o processo De reeducação Se dê Numa Atmosfera De liberdade E de Espontaneidade É De vontade Própria Que o indivíduo Participa Das sessões Isentas Aliás De Todo Formalismo Ele Deve Sentir-se Livre Para expressar Sua Críticas É Insegurança Afetiva E Livre De Qualquer Pressão Se a Reducação Significa O Estabelecimento De um Novo Super Ego Decorre Daí Necessariamente Que os Objetivos Visados Só Serão Atingidos Quando A nova Série De Valores Aparecer Ao Indivíduo Como Algo Que Ele Tenha Escolhido Livremente Página 47 Compreende-se Facilmente Portanto A Aversão Manifestada Por Muitos Daqueles Que Vêem O Nosso Sistema Educacional Ser Invadido Por Psicopedagogias Uma Mudança De Valores Constitui Uma Revolução Psicológica Muito Mais Profunda Que Uma Revolução Social A A Educação As As citações Anteriores Que Fartamente Demonstraram O papel Que Alguns Pretendem Para Ciências Sociais Da Manipulação Psicológica Das Populações Acrescentamos As Seguintes Que Tratam Particularmente Da Educação Em Sua Opinião Adorno Etial Os Resultados De Sua Pesquisa Poderia Se Aplicar Na Educação A Poericultura E As Atividades De Grupo Que Se Inspiram Nos Princípios De Psicoterapia Coletiva Página 16 Os Efeitos Sobre Os Sistemas Educacionais Submetidos A Tais Influências São Naturalmente Os Já Esperados Resumindo Os Efeitos Da Educação Sobre O Preconceito A Discriminação E Aceitação Do Fim Da Segregação Racial No Sul Dos Estados Unidos Tumim Barton E Burros 1958 Asse Veram Que Um Aumento De Instrução Tende A Produzir Deslocamentos Perceptíveis A Do Nacionalismo Ao Internacionalismo Plano Político B Do Tradicionalismo Ao Materialismo No Plano Da Filosofia C Do Senso Comum A Ciência Como Fontes De Provas Aceitáveis D Do Castigo A Recuperação Na Teoria Dos Regimes Penitenciários E Da Violência E Da Ação Direta A Legalidade Como Meios Políticos F Da Severidade A Tolerância Em Matéria De Educação Infantil G Do Sistema Patriarcal A Igualdade Democrática Em Matéria De Relações Conjugais H Da Passividade Ao Ímpeto Criador No Que Diz Respeito A Divertimentos E Ao Lazer Em Resumo Parece Indicar Que A Educação Provoca Uma Larga E Profunda Modificação Das Atitudes Sociais Em Geral Num Sentido Que Deve Contribuir Ao Estabelecimento De Relações Construtivas E Sadias Entre Os Grupos Página 46 Impossível Contrastar Mais Claramente Que O Que Aí Se Busca É Na Realidade Uma Larga E Profunda Modificação Das Atitudes Sociais Em Geral Uma Vez Que Dificilmente Se Entende De Que Modo Uma Simples Educação Destinada A Perfeiçoar As Relações Intergrupos Poderia Provocar Essa Larga E Profunda Modificação Das Atitudes Sociais Em Geral Notemos Contudo Para Restabelecer A Verdade Que Não É Um Aumento Da Educação Que Leva Ao Mundialismo Ao Materialismo E A Permissividade O Que Conduz A Isso É Um Aumento Da Educação Revolucionária Teria Esquecido Do autor Que Os Séculos Passados Puderam Contar Com Homens Eruditos Cuja Cultura Essa Sim Autêntica Nada Tinham Que Envejar As Produções De Jack Lang Por Fim A Questão Da Formação Dos Educadores É Tratada Extensivamente As Ideias Permis Permi É Ei Eita Peste Errei Aqui Ó É Vou Lir De Novo As Ideias Pessimistas De Vários Autores Sobre A Eficácia Da Educação Como Como Meio De Aperfeiçoar As Relações Entre Grupos E As Atitudes Social Em Geral Como Acabamos De Ver Justificam-se Desde Que Se Fique Ilimitado A Concepção Tradicional De Educação E Que Nela Note Se Tão Somente O Aspecto Da Comunicação De Informações Mas Não Há Quem Se Oponha A Que Os Conhecimentos Modernos Sejam Inculcados Ao Educador A Fim De Lhe Permitir Um Desempenho Mais Eficaz De Sua Tarefa Isso Não Quer Dizer Que Todos Os Professores Deva Receber Uma Formação De Psicólogo De Sociólogo Etc Mas Sim Que Os Princípios Fundamentais Da Psicodinâmica Da Dinâmica De Grupo E Da Sociologia Poderia Figurar No Panorama Do Programa Da Sua Formação Seria Possível Ainda Que Não Seja O Essencial De Nossa Proposta Presentar Os Resultados Das Pesquisas Sob Uma Forma Apropriada E Que As Tornasse Eligível A Educadores Que Possuem Conhecimento Técnico Limitado Da Pesquisa Sociológica Claro Que Além Diz Seria Possível Dar Uma Importância Maior Nos Programas Das Escolas Normais As Disciplinas Que Se Relaciona Diretamente A Questão Do Aperfeiçoamento Das Relações Entre Grupos Watson 1956 Página 305 A 309 Education And Inter Grupo Relations Columbia Teacher College Record Diz Diz Com Muita Propriedade Importa Tratarmos Não De Modestos Acréscimos Ao Nosso Atual Programa De Ensino Mas Sim De Transformações Profundas Em Nossos Planos De Estudo Em Nosso Modo De Seleção De Professores E Em Nossa Concepção De Ensino Público Devemos Refletir Sobre A Necessidade Para Todos Os Dirigentes Da Área De Educação De Uma Reorientação E De Competências De Ódio Política Página 47 Totalitarismo Em Sua Experiência De Formação Nas Escolas Normais Tauch Utilizou Diversas Noções Próprias Da Psicologia Coletiva Não Diretiva Rogers 1951 E Demonstrou Que Tais Princípios São Aplicáveis No Domínio Da Educação Da Mesma Forma Vider 1951 Demonstrou A Aplicabilidade Dos Métodos De Terapia Coletiva Em Um Estudo Comparativo Da Eficácia De Dois Métodos De Ensino Da Psicologia Cada Curso Com 30 Horas De Duração Para Modificação Das Atitudes Associadas Ao Preconceito Racial Religioso Ou Étnico Enquanto Método Tradicional De Exposição Seguida Da Discussão Não Alcançou Modificar De Modo Significativo As Atitudes Intergrupos Um Segundo Método Valendo Dos Princípios Da Terapia Coletiva Das Técnicas Técnicas Não Diretivas E Do Sociodrama Favoreceu Uma Abertura Pessoal Desenvolvimento Da Intuição Maior Aceitação De Si Redução Das Atitudes Ligada Ao Preconceito Racial Religioso Ou Étnico Página 49 Lembremos Que Não São Apenas As Atitudes Intergrupos Que Se Busca Modificar Mas Sim As Atitudes Sociais Em Geral Por Outro Lado Conhecendo A Força E O Tenaz Enraizamento Dos Preconceitos Raciais Religiosos Ou Étnicos Que Não Obstante O Poder Dos Métodos De Manipulação Psicológica Empregados Logram Sujeitar Não Há Como Deixar De Experimentar A Mais Viva Inquietação Ao Ver Essas Mesmas Técnicas Empregadas Contra Atitudes Em Geral Menos Fortemente Enraizadas Como As Atitudes Políticas Econômicas Sociais Ecológicas Éticas Etc A Manipulação Da Cultura Toda Revolução Psicológica Requer Uma Revolução Cultural Posteriormente Retomaremos Detalhadamente Este Assunto Considerando Quanto O Sistema Educacional Transformou-se Em Um Dos Mais Importantes Veículos Da Revolução Cultural Em Todo Caso O Autor Nos Dá Indicações Que Merecem Ser Apreciadas Desde Já O Fato De Que A Cultura E A Sociedade Em Seu Conjunto Seja Um Fator Muito Importante Na Formação Na Conservação E Na Modificação Das Atitudes Sociais É É Uma Evidência A Qual Já Nos Referimos Diversas Vezes Uai Mas Em Que Medida Os Programas De Ação Prática São Realizáveis Uma Vez Que O Seu Combate Se Desenrola Numa Frente Tão Vasta Como Se Pode Modificar Uma Cultura Que Repousa Sobre Tradições Seculares Ou Reformar Toda Uma Sociedade Ora Sem Dúvida É Dificilmente Imaginável Que Uma Só Pessoa Ou Mesmo Pequeno Grupo De Pessoas Possa Mudar Completamente Da Dia Para Noite Uma Sociedade Moderna De Estrutura Democrática Pluralista Só É Por Outro Lado Não É Improvável Que Mediante Esforço Concreto E Com Aplicação De Conhecimento Moderno Grupos De Diversos Indivíduos Possam Acelerar A Evolução Social De Maneira A Redimir Certos Atrás Os Culturais Nem Se Pode Dizer Que Tais Grupos Não Deva Compreender Tala Ação Página 57 Hoje Estudo Que Acabamos De Referir Ilustra Simplesmente O Fato De Que As Mais Importantes Mudanças De Atitude De Comportamento No Conjunto De Uma Sociedade São Possíveis Ao Final De Um Certo Tempo Poder Poderíamos Citar Cezre De No New Seria Estou No Seria Possível Por Examinar em seus detalhes Vastos Problemas De Teoria Social Levantados por essa questão, mas gostaríamos de assinar lá alguns métodos aplicáveis nesse nível. Na dúvida de que o exemplo, por exemplo, as declarações públicas de alta personalidade do governo e de outros dirigentes, cuja opinião é respeitada pela população, pode exercer uma enorme influência sobre as atitudes do comportamento dessa população. As medidas de ordem legislativa oferecem à sociedade um outro meio, um pouco mais coercitivo, de exercer sua vontade sobre os indivíduos que a compõem. Do mesmo modo, aquelas forças econômicas que agem sob o conjunto da sociedade desempenham o papel capital na vida cotidiana do indivíduo, condicionando assim suas atitudes e seu comportamento. Por fim, mencionaremos alguns dos grandes problemas ligados ao emprego dos meios de informação, os quais constituem um dos principais veículos dos quais a sociedade se utiliza para comunicar aos seus membros mesmo, suas normas culturais e o comportamento que deles se espera. Página 58 Porém, se considerarmos os meios de informação, sob um ângulo mais vasto, como instrumentos que permitem à sociedade modificar as atitudes dos indivíduos no sentido desejado, importa examinar a questão relativa à intenção que orienta o emprego dos meios de comunicação. Dito de outra forma, trata-se de saber quem dispõe desses meios. Evidentemente, essa questão é bastante delicada e traz consigo importantes implicações políticas que não iremos ponderar aqui. De qualquer modo, cabe-nos observar que tal questão não pode ser negligenciada indefinidamente. Página 59 Página 29 Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Deixe seu like. Se gostou da playlist, compartilhe. Acesse a barra da playlist na página principal do canal para ter acesso à primeira gravação deste livro. Te encontro na próxima leitura. Até lá. Deixe seu like. Então, é feito uma gravação. Para ter acesso àvidas. Então, dá-mas. inizemos-mei. Obrigado.